Eu acho que a grande graça da cerveja é essa. Ela é a bebida mais democrática, a bebida mais aberta, a que mais aceita outras coisas. Não é igual ao mundo do vinho, que é super tradicional, tem todas as denominações de origem. Eu sempre falo, por que ninguém nunca fez um vinho branco que fermentasse junto com cereja? Imagina que incrível, uma uva branca fermentando com cereja e tal. Imagina, isso é uma heresia para esse povo. A cerveja não, a cerveja é uma receita de panela. E até quando a gente fala dos estilos, a gente estava aqui conversando, como que tem novidade o tempo inteiro na cerveja? É justamente por isso, porque os ingredientes básicos são os mesmos. Mas se eu pegar para cada um dessa sala, farinha, ovo, leite e fermento, cada um vai fazer uma coisa. E cerveja é meio isso, as coisas vão mudando, porque ela permite que você mexa nela. Então você inventa uma técnica de produção nova, você mexe... É muita tecnologia que muda também e é a inventividade humana que é fácil de você brincar. Justamente porque é uma panela, é igual você brinca com o bolo, você pode brincar com a cerveja e ter outras... E desenrolando isso. Porque o mundo da cerveja, ele pede novidade o tempo inteiro. Então quem é... Tem gente que bebe aquela todos os dias, eternamente, e está tudo bem. Mas esse mercado da cerveja que a gente vive, tem que ter novidade o tempo inteiro. As cervejarias lançam novidade o tempo inteiro. E o mercado da cerveja é um mercado que não existe fidelidade de marca. Não tem isso. Então todo mundo fica provando as coisas, e assim, quanto mais curioso, melhor. E isso é muito coisa de americano. Porque você pega a Alemanha, a Bélgica, a Inglaterra, que são os países tradicionais. Eles não têm... Hoje em dia mudou um pouco, mas não é uma questão de orgulho você ficar inventando moda em cima do estilo clássico. Só que daí os Estados Unidos vieram e começaram a fazer cerveja com a levedura da barba do cervejeiro. Cerveja com bacon, cerveja com maple. Então isso é coisa de americano. Mas aí todo mundo acaba gostando, porque... Mas é um problema? Não, não é um problema. Mas assim, tem o clássico e tem o inventivo. Tem lugar para as duas coisas. Eu acho que não pode esquecer do clássico. Nos últimos anos a gente tem visto parte do mercado artesanal ser, inclusive, adquirido pelo mercado cervejeiro mais tradicional. Sim. Isso compromete o mercado das especiais? Como que é isso? Há espaço para todo mundo? Como que você vê isso? É, então... Compromete. Não tem como eu falar que não compromete, porque... Os pequenos, como a gente está falando, são os pequenos, são muito pequenos. Então eles não conseguem ter verba para fazer quase nada. Então de divulgação de marca, de educação cervejeira, tá? Tudo muito restrito. E... As grandes, elas estão... Elas compram. E assim, tem um lado bom que as grandes fazem a informação e muito mais longe. Porque se a gente juntar todas as micro cervejarias, a gente não consegue comprar uma página na revista. Agora a grande vai lá e ela consegue colocar que a Colorado tem mel, rapadura e tal e caju no outdoor, no ponto de ônibus. E aí as pessoas começam a descobrir que existe cerveja com caju. Então assim, existe essa... Eles ajudam nesse sentido. Mas o problema depois vai ser os pequenos conseguirem atingir essas pessoas que estão tendo essa informação. Eu vejo gente que é dona de cervejaria, cervejaria cigana, que fala, ó, eu acho que essa batalha está perdida. Não vai ter muito o que fazer. A gente vai ser comprimido aqui. Até os próprios das grandes falam, não, nosso interesse não é esse. A gente quer ficar com todo mundo. Estamos aqui, amiguinhos, vamos dar as mãos e tal. Tem gente que acha que esses pequenos vão virar o nicho dentro do nicho. Porque uma pequena tem uma flexibilidade muito maior. Se uma pequena quiser fazer uma cerveja envelhecida num barril e tal, e lançar isso, é muito mais rápido. Então, enquanto que as pequenas estão inventando um monte de moda, as grandes é você fazer manobra num navio muitas vezes. Então você começa... A gente está meio que numa incógnita. Não sei o que vai acontecer. A gente torce para ter espaço para todo mundo. Mas eu acho que talvez fique isso, o nicho dentro do nicho, igual existe em diversas outras áreas. Porque a gente fala de cerveja, mas cosmético é a mesma coisa, carne é a mesma coisa. E aí vai ter sempre aqueles que vão buscar os pequenos, os artesanais e tal. A gente vive um microcosmo, né? A gente acha que, nossa, cerveja está bombando. Nossa, todo lugar que você vai. E aí, às vezes, a gente vai dar treinamento, a gente conversa com as pessoas. Gente, tem gente que nunca ouviu falar em cerveja e trigo. Tem muito disso. Bom, é só a gente lembrar que são só 2%. Então tem muita coisa para acontecer. Acho que a gente evoluiu bastante. E não é uma exclusividade da cerveja, mas é um movimento gastronômico como um todo. O Brasil, a gente é um país novo. Enquanto a gente nem tinha sido descoberto, já tinha restaurante na França. Então a gente... A gente não falava até pouco tempo atrás de percentual de cacau no chocolate. A gente não falava se o queijo é de leite pasteurizado ou não. Então todos os assuntos, pão de fermentação natural, então a gente está evoluindo gastronomicamente em tudo. Então todos os assuntos têm muito a ser dito. O que você acha da lei da pureza e do uso de cereais não maltados? Bom, a lei da pureza, como eu disse, acho que não tem sentido a gente ter orgulho de seguir até hoje. Uma lei de 1516 que foi feita muito mais por motivos políticos. Então é muito mais envolvido com... Desde a igreja católica, com trigo para fazer pão. Assim, a preocupação da lei da pureza... O sabor da cerveja era bem secundário. Mas aí em relação ao uso dos cereais não maltados, é importante a gente falar que não dá para se prender aos cereais não maltados. Tem gente que pega o rótulo e fala... Ai, nossa, a cerveja tem milho horrível, eu não vou tomar. A gente, calma, não é bem por aí. Se a gente for para o Peru, tem chicha, que é uma bebida feita de milho. Você vai para o Japão, eles fazem muita cerveja com arroz, que faz parte da cultura. Eles têm orgulho de colocar arroz na cerveja. O problema dessas cervejas, que as pessoas ficam falando mal, vamos dizer assim, tem vários fatores envolvidos. Acho que a proporção de milho as pessoas não sabem, então todo mundo acha que tomar uma cerveja de cevada. E na verdade, por lei, é permitido que seja praticamente meio a meio. Assim, a lei permite que seja metade cevada e metade qualquer outra coisa que permite. Então, assim, está dentro da lei. A questão de... isso barateia custo e voltamos. Tem que ter uma opção mais barata. Mas aí entra a questão de conservante, a questão de estabilizante de espuma, a questão de você não respeitar o tempo de produção da cerveja. Tem muita cerveja que é feita em uma semana e aí você não tem o processo de maturação respeitado. Tem um monte de defeito ali que teria que ser processado durante o processo de maturação e não é. Então, o milho, o arroz é uma das coisas que estão envolvidas. E a principal crítica que a gente tem é a questão do posicionamento dessas cervejas. Que não é uma cerveja para você curtir o sabor. É uma cerveja para você beber, ficar bêbado, se refrescar. Por isso que ela vende muito mais o lifestyle do que o sensorial. Essa é a grande divisão entre os universos. A gente tem uma cerveja brasileira? A gente tem? É possível ter? A gente não tem ainda uma escola, a gente não pode chamar uma escola cervejeira brasileira. Porque não adianta a gente pegar estilos clássicos, estilos que já existem há centenas de anos. E só porque a gente colocou com o poaçu, virou um estilo brasileiro. Não é. Porque o outro está colocando cereja, o outro está colocando framboesa e a gente coloca o poaçu. A gente só vai ser reconhecido como um país, uma escola cervejeira, se a gente inventar um estilo de cerveja e que ganhe relevância. Então, isso tem que começar a ser reconhecido fora daqui como uma coisa nossa. E eu acho que isso vai muito... Eu acho que a gente tem potencial. Olha o que a gente tem aqui nesse país, né? Então, tem umas pesquisas. Acharam levedura nativa, já fizeram teste de cerveja com levedura de cachaça. Se a gente olhar para a Amazônia, deve ter um monte de outras coisas para fuçar ali. Mas eu acho que hoje o mercado está tão... Essa coisa que é tão difícil, que está sobrando pouco tempo para a galera conseguir ter esse nível de criação. Então, mas eu acho que tem chance, tem chance. Mas o difícil é a gente conseguir ganhar essa escala. Um cervejeiro belga que estava aqui no Festival de Blumenau, ele falou Por que vocês não param de explorar o lúpulo? Tem tanta coisa nesse país, tem tanta coisa aromática, tem tanta coisa que pode trazer amargor. E vocês ficam presos no lúpulo que não é de vocês. Mas aí você está ligado à questão da gente ser muito mais reprodutor do que criador. Então, o dia que a gente parar de querer só fazer o que é incrível nos Estados Unidos, aí a gente pode começar a abrir os olhos para as outras coisas que a gente tem aqui. Em vez de a gente explorar o aroma do lúpulo, a gente explora o aroma de outras coisas que vão chegar a frente.